A presidente afastada Dilma Rousseff participou esta tarde em Porto Alegre do lançamento de um livro sobre a atual crise política do país. A obra reúne textos inéditos de 100 escritores, além de material publicado na internet e em jornais por blogueiros, jornalistas e cientistas políticos. O evento foi no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. A gente esperava do lado de fora da Assembleia para acompanhar a chegada de Dilma. O lançamento do livro é um dos compromissos públicos mais frequentes da presidente afastada. No discurso, ela falou sobre a saída do governo e voltou a afirmar que o processo de impeachment é golpe. Nós temos de defender no espaço democrático garantido pela Constituição de 1988 e pelas leis. Por isso que nós entregamos a minha defesa na quarta-feira. Dilma deve percorrer as capitais do país para o lançamento do livro. Após o evento na Assembleia Legislativa, Dilma Rousseff participou de um ato público na esquina democrática no centro histórico da capital. Organizado pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, o protesto contra o impeachment de Dilma Rousseff juntou líderes e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores e ainda representantes de diversos movimentos sociais. Muitas faixas e cartazes criticavam o processo que conduziu a saída da presidente reeleita em 2014. Dilma chegou ao local pouco depois das seis horas da tarde e, como previsto, fez um breve discurso aos manifestantes. Transcrição e Legendas por Quintena Rousseff